Hoje é câmera, é obra, é mudança, é tudo A gente chegou aqui em casa, tem 500 pessoas aqui dentro Não sei como tá, quantas pessoas tem aqui dentro, tem um milhão de pessoas aqui dentro E olha o que tem também aqui dentro Olha essa mudança Ai que difícil começar Gente, depois de mais de 4 meses de obra, nossa obra começou juntinho no carnaval A gente finalmente, finalmente tá trazendo nossas coisas pra casa A nossa obra atrasou um pouco, mas assim, a gente já sabia, todo mundo explicou, avisou Mas foi a nossa primeira experiência, então a gente tava muito, muito ansioso pra isso E aí a gente tá, tipo assim, eles estão dando os toques finais na obra, principalmente na marcenaria E alguns detalhes de elétrica e tal Mas a gente já tá trazendo as coisas pra cá, porque eu quero organizar tudo antes da gente mudar Então, o que que tá acontecendo nesse instante? A gente tá fazendo algumas instalações elétricas, tipo as últimas luminárias Alguns pontos elétricos, que depois que a gente definiu os elétrons Foram, é, sem importância a gente trocar a ponta, porque eles são 220 E mais uma, um, como é que chama aquela chavinha que fica dentro do negócio? Nem sei mais, gente, tô bem, bem lonta Enfim, as adaptações assim Ao mesmo tempo, eles estão finalizando as instalações da marcenaria Vou mostrar pra vocês E a mudança tá chegando, a gente vai começar com as coisas do lugar Tudo ao mesmo tempo agora Será que esse vai ser o vlog mais confuso desse canal? Provavelmente Porque se eu não sei o que que tá acontecendo, como é que eu vou contar pra vocês, né? Vai ser um mara Por isso, assim que me deram uma data, eu já logo marquei Pra trazer todas as nossas coisas que estavam guardadas num depósito durante todo esse tempo Eu não via a hora, gente, de ver as minhas coisas de novo E relembrar tudo aquilo que a gente tinha guardado A gente se mudou pra casa da minha mãe durante esse tempo Com aquela vibe de só o essencial, né? Porque não cabia Então eu não via a hora de rever as minhas coisas E trazer tudo pra minha casa nova O pedaço da nossa mudança já chegou Tá aqui na sala Minha cadeira, que saudade dela, cara A outra ali A poltrona, meu Deus, saudade das minhas coisas A obra acaba quando você tira da parede as especificações aqui, ó Os projetos Os projetos Quem aqui? Ah, aqui é nazista Aqui no lado É, mas é um lado Tá triste, Luiz E também o RT, ó Da obra Que foi do início ao fim Do início ao fim, como tem que ser, né? Exemplo de obra Exemplo de obra Não, não quero fazer tanta bagulha Só que, claro, que a obra continuou atrasando É engraçado, né, gente? Vai chegando nesse final E tem uma série de detalhes, né? Que a gente não conta com eles Eu nunca tinha feito uma obra desse tamanho antes Então, realmente, foi tudo muito novo pra mim Então é umas coisas assim Que quando você vai encaixar no lugar Ah, tem que ajustar aquela coisinha Ah, que Deus Vamos ter que cortar o armário da coisinha E quebrar o soco Que é aquele negocinho de Que fica embaixo da pia, assim Porque foi feito na medida errada Não tá cabendo a máquina de lavar louça Enquanto isso Eu tô aqui redescobrindo um monte de coisa Que eu não lembrava que eu tinha E que a gente não vai usar aqui Redescobrindo meu sofá Saudades, inclusive Então virou aquela loucura Tudo junto E eu não quis atrasar mais Falei, não, vai ser bagunçado mesmo E vamos que vamos E vai dar tudo certo E eu continuo com esse pensamento Olha aqui nosso banheiro, cara Que bonito que tá Isso aqui Não, claro que não Tá rolando uma faxina também A gente esqueceu de mencionar Tá rolando uma faxina, é verdade E essa aqui é a nossa porta Vem cá pra você ver Essa porta também é enorme Não, essa porta Tá ok? Pode mexer? Já mexi Se não pudesse Ela entra dentro da parede aqui Não sei se vocês viram aqui Olha que legal É alta tecnologia, cara Olha isso aqui, cara Isso aqui é o closet Tá linda E agora temos LEDs aqui Vai ter um LED aqui Vai ter um LED aqui iluminando os sapatos Ele vai ficar encaixadinho aqui Eu acho Isso Fica encaixado aqui Tem Ali que vocês já viram Tem uns puxadores dourados Não, não digo assim Não é a gente Mas a marcenaria tá rolando aqui ainda Quartinho da Bia Olha só Ali vai entrar um painel Que é esse que tá aqui Ali Aqui o pessoal da Ideaglass Tá instalando o banheiro da Bia Olha Que lindo esse negócio, cara Olha Cara Eu nunca vi um negócio tão bonito assim O que é isso aqui? Ah Você tá marcando É Eles estão instalando, gente Então é isso aí Tá acontecendo Ó Vive agora Isso aqui é pra colocar o Como é que chama? É o perfil pra receber a porta? O perfil pra receber a porta E a laser, cara Marca o negócio a laser Tudo é muito milimétrico Eles estão fazendo o negócio Com o máximo de cuidado possível Pra você ficar alinhadinho Legal, né? Isso aqui É as coisas que eles estão usando Pra instalar E esse aqui É a pia da Bia Olha que lindo Vou mostrar com mais calma depois Esse aqui É o do nosso banheiro Mas é instalado hoje também Não vem da mudança Vou te falar uma coisa Com vocês Tá ficando lindo demais Gente, nós estamos igual baratas contas Meu pai Lute O Léo foi pra lá Isso aqui é o armário da cozinha Ele já saiu do lugar Eles já estão Como vocês estão ouvindo Quebrando A mudança já está toda aqui dentro Uma adega Uma máquina de lavar Que não pode entrar ainda Porque tem que ajustar o armário E essa é a atual situação A minha casa Vocês não querem ver ela agora Não querem O desafio é achar o nosso aspirador de pó Que a gente tá precisando Vai Acho mais fácil comprar onde Se a gente trouxer a Bia Ela pode subir ali E se ela soubesse ler Ela podia ler o que estava escrito Nas canas Eu vou comprar onde É a mais fácil que achar Tá Mas aqui tinha umas caixas levinhas A espelha de pó é leve Cada caixa é uma surpresa Cada caixa tem uma surpresa Isso é tudo da Bia Os levinhos Os levinhos Esse último aqui é um É, quarto Bia Enquanto a gente procurava o aspirador Olha que ficou pronto Olha que lindo Nossa, é outra história, né? Eu nunca Eu falei pra Lúdia Que é o box mais bonito Que eu já vi na minha vida Eu nunca tinha visto Esses com as roldanas Aparentes Também não E olha como ficou maravilhoso Com Tipo, parece que junta tudo, né? Ali a gente tem também as luminárias A gente ainda vai descer elas Você viu, pai? Ah, eu desço mais? A gente vai descer elas um pouco mais Ainda vai E vai colocar elas pra dentro do Ah, vai em caixa Vai, vai Gente, é muito divertido fazer obra sendo eu Porque eu esqueço as coisas que eu escolho Agora acabei de ser surpreendida Eu tô aqui no armário da Bia Aí abri aqui e falei Olha, uma mini sapateira Que amor Não lembrava que a gente tinha botado isso Olha que gracinho Pra pôr os sapatinhos dela aqui assim, ó Ah, gente Fofo demais Olha, pessoal Ela traz um presente e abre pra nós Tá no vlog, Shirley Gente, essa é a Shirley da Bonato Olha que coisa linda que ela veio trazer O pessoal da ResiMetal Que é o fornecedor que faz essa pia Que virou a atração da nossa obra Ninguém nunca viu uma pia dessa Nossa Nossa, ela vai ficar um nojo Ela tá chegando aqui, ela vai ver agora Ai, gente, que coisa linda Vocês lembram quando a gente foi lá na Bonato Que eu mostrei pra vocês todas as opções que tinha? Tem várias cores diferentes E aí eu selecionei essa cor Porque eu achei que ia ornar bem com o acabamento Ai, gente, fizeram no rosê aqui Tá chegando a vozinha Que lindo Olha só, esse daqui, ó É o porta-escova de dente, tá vendo? Que tem tampa Aqui um porta-algodão Ou o que quiser, né? Pra deixar aqui em cima da pia E aqui a saboneteira Que tem esse acabamento maravilhoso Mas que você tira aí Enfim, né? E entre do jeito que você quiser Gente Ô, filha Olha aqui, amor Olha esse banheiro Olha o seu box Você viu que o seu box tem coisa rosa? Gente, olha como fica bonito Esse banheiro é muito legal Eles são exclusivos da Bonato aqui em BH Mas conseguem encontrar no Brasil inteiro Chama Rezimetal Olha, e eles mandaram esse presente pra gente Achei que ficou muito lindo Complementou super bem o banheiro Olha o conjunto Ah, amei Umas coisas, né? Eu tô aqui sentada Esse é meu QG Durante a mudança Esse foi meu almoço durante a mudança E aí, eu tô aqui bem assim E na minha frente, o que a gente tem? O painel onde vai ser a TV Tá tudo, obviamente, fora do lugar, né? Gente, aqui atrás é um sofá e tal Esse é o painel onde vai ter a TV Olha o que aconteceu Então adivinha o que vamos ter que fazer? Sim, vamos ter que tirar o painel pra mandar cortar Não sei o que dizer Eu trouxe as coisas pra casa E no dia seguinte, eu vim aqui com meu pai Pra gente tentar limpar um pouco Começar a organizar A gente distribuiu as caixas pelos cômodos Pra gente começar a liberar um pouco de espaço Poder limpar, tirar excesso de poeira Começar a ver as coisas Porque, como vocês entenderam Gente, ontem eu tava bem louca Não sei se deu pra vocês entenderem a vibe Mas foi assim Eu meio que invadi minha casa E aí foi isso que a gente fez Então ontem, vocês viram Tinha ainda milhões de pessoas aqui dentro trabalhando E a situação real agora é a seguinte A marcenaria acaba Daqui a dois dias A gente tá no fim de semana Então eles não trabalham Óbvio, então A terça-feira Encerra a marcenaria A gente teve vários problemas Com a marcenaria Não é por conta do fornecedor Inclusive fiquei muito satisfeita com esse fornecedor Por conta de tipo Um detalhe, uma medida Que aí mudou E a gente... Enfim Várias coisas Então por exemplo Aqui na cozinha É onde dá pra ver mais esses detalhes Por quê? Aqui, ó Como eu mostrei ontem pra vocês Não coube a nossa máquina de lavar louça ali Ela ficou pra fora Então eles tiraram ali Levaram o armário que já estava aqui Tirou Voltou pra lá Pra fábrica Pra cortar Pra ele ser encaixado aqui E aqui em cima A gente teria Três desses negocinhos aqui Que é um metalon Tá vendo? Com uma prateleira Só Olha onde o terceiro metalon estava descendo Um, dois, três E pá Em cima da pia, gente Eu ia... Tipo, ele estava aqui assim, sabe? Não ia rolar Então pedi pra tirar A gente vai cortar nele E ele vai morrer tipo aqui Porque as portas já foram cortadas Considerando ele aqui Então ele precisa existir Espero que não fique muito tosse Como eu também não tenho muita opção É isso aí E aí tá vendo os armários Já estão no lugar Dá pra ver, ó Aqui vai ser o nosso armário Que a gente vai botar tipo xícara Copa, essas coisas Os da área também já estão no lugar Aqui, ó O nosso foio e o nosso fogão A gente tá já em contato com o instalador Mas vai dar tudo certo Espero eu E é isso Vamos limpar A gente trouxe o aspirador de pó Da casa dos meus pais Porque ontem Óbvio que a gente não achou o nosso Então a gente vai tentar dar uma limpada E começar a organizar a bagunça Pai, o que você vai me falar da próxima vez Que eu falar que eu vou comprar alguma coisa Pra minha cozinha? Precisa? Tô de casti Trancar o ceno, tá? Meu pai tá passando Porque tem um milhão de caixas de coisa de cozinha Nossa senhora Pai, uai Tudo que eu tiro aqui é cozinha, cozinha, cozinha Vocês têm roupa, não? As roupas a gente levou pra outro lugar E ó, eu não sei se vocês lembram Que antes de eu mudar Eu fiz até uns vídeos organizando De parando pra mudança Pra nem levar Eu limpei Muito Você lembra disso, pai? Eu limpei muito minha cozinha Você lembra de Teve um dia que você chegou lá em casa A mesa tava cheia de coisa De copo, caneca Pote Coisa que a gente não usava tanto Eu falei, não, não vou levar isso, gente Ainda assim Eu acho que agora eu vou fazer de novo isso De tanta coisa que tem Não é? Não E eu acho também que já que tem quatro meses Que eu não vejo essas coisas, sabe? Eu acho que eu vou me relacionar com elas de outra maneira Não é? Não é? Não é? Não é que eu vou fazer de novo isso Parece que a gente tá atrás Roupas Gravidez Ah Isso que é lembrança Eu achei Que lembrança Vou doar pra uma grávida Não Claro que vou Que lembrança, pai Um segundinho Olha lá Gente, hackeamos a mudança A cara dele, acho que ele tá muito esperto Olha isso A gente pegou um carrinho velho De um negócio de beber conforto Da Bia Ai, pai, você tá vermelha Tô tomando Socorro Pera aí Fim do dia 2 E é assim que estamos Não é o fim ainda Papai é o inimigo do fim Ele não quer acabar Ele adora essa coisa de organizar Gente, tudo isso que tá aqui E não se iludam Isso aqui é só uma caixa O computador não tá aqui Óbvio Coisa que eu preciso vender Olha que coisa Tem muito móvel Que a gente usava Que não faz parte desse projeto E que a gente não precisa Porque a gente fez os móveis planejados Não tem baú Rack de TV Que a gente não precisa Porque a gente fez o painel Ali atrás tem um espelho Que ele não combina Ele é muito Ele é preto E o tamanho dele Eu quero um alinhado ali Então também vamos vender Aquilo ali A gente vai doar Isso aqui vai pro quarto da Bia Essa aqui é a minha Aquela minha chese IMS Que é maravilhosa Mas que não combina com o projeto Enfim Preciso vender essas coisas todas Conto com o Léo amanhã Pra vir aqui Com muita boa vontade E fotografar Nem sei como é que eu vou fazer isso Gente Porque vamos falar a realidade né A gente tira muita foca nessa vida Eu acho que deve ter foto dessas coisas Sabe assim Sem precisar abrir Então eu vou procurar foto Vou vender minha mesa também Lembram dela? Ela vai ficar aqui só até o meio de agosto A gente vai receber uma mesa nova Que a gente comprou Mas também vou vender E aí Mas me dá um ranço sabe Assim olhar pra essas coisas Que tipo Eu já decidi que não vão ficar aqui E elas estarem aqui Qualquer coisa eu aviso vocês aí Quem sabe Eu estou tomando um café na minha casa E a gente Eu comprei uns lanchinhos Umas coisas assim pra gente É Tipo comer Enquanto você está aqui Fazendo as coisas E aí gente Olha Aquele mini momento de paz Porque você escolheu uma coisa Pra você Aí eu trouxe a cafeteira né E uma das coisas que eu Que eu escolhi É que me irritava muito Que toda vez Que eu ia ter que usar Essas tomadas que são mais gordinhas Que são Acho que é 20 amperes Que chama Sabe Elas são mais gordinhas Eu tinha que usar um adaptador E eu sei que isso até Não é tão seguro assim né E aí o que eu fiz Pus a tomada certa Não preciso mais usar adaptador Nas minhas coisas Porque a casa foi feita pra mim Gente Que alegria Sério Eu sei que é uma coisa idiota Mas eu realmente fico muito feliz com isso Dia 3 da mudança A gente tomou café E veio pra cá A gente não tem tanta coisa Que a gente pode adiantar hoje Mas viemos pra Tentar mais Uma vez Deixar as coisas Sendo organizadas Pra amanhã Quando a galera volta Já tá tudo mais adiantado Hoje temos a presença ilustre de Bibia Que está brincando de acampar né filha Aham Dentro da sua cabaninha Tá legal aí dentro? Aham Eu tirei o sapato Melhor né filha Porque tem um tapetinho aí Enquanto isso O Leonardo está aqui instalando Você achou o filtro? Achei Tá fazendo a nossa instalação hidráulica O que aconteceu gente? Obra né? Obra maravilhoso A nossa torneira daqui Ela deu um problema Por conta da furação Quer dizer não deu um problema A torneira que originalmente A gente escolheu Ela não vai caber aqui Então a gente teve que trocar a torneira E aí Teve que encomendar E vai demorar um tempo Então eu comprei uma provisória Eu literalmente virei pro moço da loja E falei assim Moço eu quero a mais barata Ela precisa durar 30 dias E aí eu comprei a mais baratinha que tinha E a gente vai botar aqui Só pra gente poder usar a pia da cozinha Enquanto a torneira de verdade não chega Eu acho filho Que aqui tem outra cadeira Vou te falar que a gente vai ter que doar umas cadeirinhas Olha o que que temos aqui Nossa Olha filho Seu carrinho Pai Seu carrinho de cobras Olha 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 Uma coisa rosa Uma sujeira É um protetor auricular Do papai Tem uma cadeirinha de blocos Tem uma cadeirinha de blocos E essa aqui roxa Ela bebia Ela bebia e não lembra de nada É bom que os brinquedos velhos Eram brinquedos novos Será roxa 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 Olha só roxa 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 ro Na sua moto-mala. Mas eu vi o belo que ela deu. Você achou? Vou dar uma volta aqui. Dá uma volta aqui. Será que tem alguma coisa dentro, filho? Ah, com certeza tem. Nossa senhora, achamos um saco de brinquedos. Olha aí. Que pesado. Eita. Esses que você está querendo fazer a seleção. Um saco de brinquedos. Um saco de brinquedos. Oi, oi. Eita. Eita. Nossa. Maravilha, um monte de brinquedos. Olha a Minnie. A Minnie. Isso vai ser muito útil. Eu tinha isso, mamãe? Você tinha. Agora, filha, é aquela hora que a gente pode fazer uma seleção das coisas que a gente vai manter e das coisas que a gente vai doar. Tá bom? Não dá pra ver o tanto que é bonito na câmera. Que sacanagem. Gente, tô apaixonada. Ah, agora deu. Isso não vai existir aqui, né, gente? Mas tudo bem. Olha essa luminária. Essa veio da West Wing. Eu tava louca pra ver ela pronta. Olha o efeito dela no lavabo. Ó, a gente abriu quase todas as caixas aqui da Bia pra ela rever os brinquedos. E ela acabou selecionando esses daqui, ó. São brinquedos que ela não brinca mais. A gente vai ver os que estão mais inteiros do ar. Enfim, né? Vamos passar pra frente. Tem muita coisa de bebezinho, uns livrinhos e tal. Vou dar uma selecionada. E, gente, foi muito fofo ver ela revendo as coisas. Tipo, ah, tal coisa! Quatro meses sem ver, né? Tô falando que foi muito legal ver a sua reação abrindo os seus brinquedos. É legal ver nossas coisas de novo, né? É aquilo. Tem mais uma, né? Vou ver se tem mais uma de brinquedos, gente. Eu sou muito do pensamento que aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando, sabe? Então, foi isso que eu fiz durante o final de semana. Dei uma passada aqui. Fui fazendo o que eu podia fazer. Fui fazendo o que dava pra ser feito, né? Por conta das condições da casa. E, aos poucos, as coisas foram começando a chegar no lugar. Tudo bem aí? Opa! Opa! Começou mais um dia? Dia da mudança, quatro. Dia quatro. Estamos montando uma estante hoje. Muito legal. Isso aqui é a melhor coisa que já inventaram na vida. Gente, ontem a gente foi numa loja. Mas o Léo fez uma questão de comprar esse negócio. Eu já montei a outra e passei o maior terreno da vida. Então, o que acontece? A gente comprou uma estante nova dessa, mas a gente já tinha duas. E eu lembro, quando ele foi montar isso aqui, velho, ele xingou tanto essa estante. Mais tanto, mais tanto. Aí, ontem, ele comprou isso e ele tá aqui. Até agora, ele não xingou ninguém. Eu xinguei. Eu xinguei quem projetou em instante pra ser montado nesse ponto. Em instante. Mas, ó. Realmente, ajudou. Porque você não xingou ninguém e ele tá aqui quietinho, ó. Já colocou uma aqui no meio. Acabei de começar, já tô aqui, ó. Então, vou contar pra vocês o plano de hoje. Aliás, antes de contar o plano, vamos começar com boas notícias deste vlog. Esse vlog, não. Esse dia, né? Que eu tô no meio do vlog. Gente, entrou. Lembram da treta do primeiro dia? Que a gente tentou colocar. Não coube. Teve que quebrar ali. Levar esse armário embora. Ficou o fim de semana inteiro fora. Tá tudo de volta. Pra vocês, vai parecer que foi um segundo. Mas, pra mim, foi uma eternidade. E, ó. Tudo bem. Ela entrou. Essa é a nossa máquina de lavar. Tcharam. Bom, e aí, quais são os planos de hoje? A gente trouxe a Oreia pra cá. A Oreia trabalha com a gente. E a ideia já é começar a deixar a casa mais habitável. Então, vamos fazer, né? Aquela limpeza nas coisas que já são prontas. Eu passei o fim de semana fazendo isso, gente. Mas, é limpeza pós obra, né? Então, enfim. Tem muita coisa pra limpar. Os armários de hoje, pelo que a gente conversou aqui com o pessoal da mercenaria, todos os armários da parte interna ficam prontos hoje. Ou seja, closet, Léo, meu banheiro, quarto da Bia. E, com isso, também, à medida que eles forem ficando prontos, a gente vai limpando pra gente poder ir abrindo as caixas. E, já pensando na organização. Enfim, à medida que as coisas forem ficando prontas aqui, e a gente tiver progresso, eu vou mostrando pra vocês. Pausa na arrumação lá em casa. A gente veio buscar umas coisas que estavam aqui no escritório. Assim, uma coisa muito importante. O forno da minha casa tava aqui no escritório. E, aí, estamos aqui, ó. Fazendo um rolê pra conseguir colocar aqui. porque o cara que vai instalar o forno vai... Agora tá chegando agora lá. Mas tudo bem. Tem outras coisas pra instalar, não tem problema. Mas ele também vai instalar o forno, então a gente tinha que pegar ele aqui. Vou dar um update agora, tá no meio da tarde. Vou dar um update pra vocês no que que aconteceu aqui. Chega aí. Estamos instalando aqui as coisas da cozinha. Tem uma galera do Gesso. O pessoal, tudo bom? O pessoal aqui da... Os empreiteiros estão aqui. Olha como é que tá ficando aqui, ó. Está no... É... O suporte da toalha. Da outra. E da outra. E... Isso aqui também, ó. Isso é uma papeleira. E a gente vai fazer uma bagunça. E agora a gente vai fazer a mesma coisa no quarto, no banheiro da Bia e no lavabo também. Vou mostrar pra vocês. Aquela ali é o fogão, ó. Nós vamos colocar ele aqui. E aqui é o cooktop de indução que vai entrar aqui. Tudo certo até então. Mas ali... Na área... Adivinha. A máquina não passa aqui. A gente vai ter que içar ela. Ou então tirar o armário. Tirar essa porta de vidro. Aí a gente consegue entrar. Porque tava tudo fácil, né? Tava fácil, mas... Deixa eu ver se o salão aqui... Não. Vou lá pro banheiro da Bia. Vamos ver o que aconteceu lá. As ferragens aqui do banheiro da Bia, ó. As ferragens lindas lá da Bonato. Aqui. Olha a minha coisa maravilhada. A saboneteira, mas aí coloca ali o shampoo, ali o de chuveiro. O cara falou com a gente... Que tá instalando. Que não é pra gente colocar isso aqui na altura dela ainda. Porque... É... Esse negócio aqui é um vidro temperado, tá vendo? Isso aqui, ó... Se fizer uma pressão muito grande... Ele quebra. Então é interessante a gente deixar isso, por enquanto, fora do alcance dela. Porque ele já teve uma experiência com um acabamento desse. Não exatamente esse, mas com o mesmo sistema. E... Quebrou. E a criança cortou o pé. Então... Tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Entre ser funcional e ser seguro. Às vezes é seguro, mas não é funcional. Que é nesse caso aí. E aqui... A duchinha higiênica. Aqui tem um porta-toalha. E ali do lado do... Da pia. Tem... Mais um porta-toalha de rosto. E aqui é tipo... Se ela quiser colocar um roupãozinho, alguma coisa assim. Esse negócio aqui é hipnótico, né cara? Que coisa linda. O Gal já foi. Mas acho que tem que botar um calço nele ainda. Quarta-feira de manhã. Manda o endereço que eu vou sentar a ver se tem a minha agenda certinho. Porque às vezes eu vou dar um jeito de instalar... Isso aqui é legal demais, né? Isso aqui é legal. Bichinho chegou aí. Tchu. Tchu. Bichinho chegou. Que que a gente vai fazer, filho? Au, au, au. Deixa uma mãe ver aqui, ó. Que a mãe não viu. Ó. Hummm. Que que é isso? Pra pôr toalha. Tá com shampoo. Achei. É, achou seu brinquedo. Realmente, seu brinquedo é um jatinho. Isso aqui que é bom, filho. Isso aqui também, né? Hummm. E a gente vai ter um plato. Você tá inventando um brinquedo? É. Várias novidades. Vamos ver se vai dar uma escomodência? Com nada. É. É. Certinho, cara. É. É. Olha, papai. É. Muito bem. É. É. Ai, que bom que você fez. Certinho, cara. Esse... Essa banqueta vai dar uma chuinha. Que legal. Tá bom, né? Já deu. Já vim, tá bom. Eu não abri caixa. Uma caixa dentro de uma caixa? Tchau! Olha que bonita as cores dela, cara. Mamãe, vamos pôr os brinquedos aí? Hoje não, filha. Os brinquedos a gente vai pôr na sexta-feira, quando a gente for organizar, tá bom? Ela tem rodinha? Tem rodinha, cara. Essa caixa vai ficar embaixo da sua cama. Você lembra que a mamãe te mostrou uma foto? Sim. Tem caixas embaixo da sua cama. Essa é uma delas. São três. Pronto. Tá vendo, filho? Aqui tem várias coisas que a gente vai usar no seu quarto, amor. Tudo lá da Mimo. Nossa, caramba. É, deixa aí. Quando a gente mudar o quarto. Sim, filho. Vai ser o seu quartinho. Ó, o tapete. Lembra que a gente escolheu o tapete rosa? Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro. O macaco. O macaco. O macaco. Cara, que maneiro isso. Mamãe, isso é um mecânico. Um mecânico? É um macaco mecânico? É um macaco de madeira. Que lindo, né? Que lindo, cara. Que lindo, cara. Porque ele tá com o sapato. Põe ele aqui na caminha dele pra mostrar. Meu macaco. O seu macaco. Aí nós vamos fechar essa caixa de novo, tá? Porque só o dia que for arrumar o seu quartinho que a gente vai abrir ela de novo. Fecha aqui. Cheio de novidade, hein, filha? Muitas novidades. Meu Deus. Pode. Caixa. Cara, esse é o sonho de qualquer criança. Caixa, cara. Ela vira um... Ela vira um carrinho. Ela vira um carrinho de um limão, ó. Ela vira um carrinho. 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 Esse foi o nosso Diário da Mudança. Agora que as coisas já chegaram aqui em casa e que a gente já deu uma pré-organizada, a gente vai abrir as caixas pra colocar tudo no lugar. E com isso eu espero dividir com vocês muitas dicas de organização nos próximos vídeos. Se você gostou, deixa o seu like e compartilhe com aquela sua amiga que está de mudança. Um beijo e até a próxima.